Te exaltamos, Senhor Jesus. Te exaltamos, Pai. Engrandecemos o Teu nome, porque temos clamado a Ti, para que esta terra sedenta, inunde de Tuas águas que curam, e os nossos lábios ardentes de Ti sejam tomados pelo Teu fogo, pois como a coça suspira pelas águas, nós também por Ti, ó Pai. A honra, a glória é o Teu nome. A honra, a glória, A honra, a glória, a força a Ti. A honra, a glória, a força a Ti. A honra, a honra, a glória, a força a Ti. Santo Pai. Santo Pai, adoro a Ti. Precioso Jesus Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito, espero em Ti. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, teu fogo. A honra, a honra, a honra, a honra, a glória, a glória, a força a Ti. Santo Pai, adoro a Ti Precioso Jesus Santo Espírito, espero em Ti Santo Espírito, espero em Ti Santo Espírito, espero em Ti Eu vou, eu vou Eu vou, oh Espírito Santo Eu vou, Espírito, te dê Eu vou, oh Espírito, espero em Ti Eu vou, Santo Espírito Eu vou, oh Espírito, eu vou, oh Espírito Eu vou, oh Espírito, eu vou, oh Espírito Temos esperado ansiosamente Pela promessa de um grande avivamento Oh Deus, como em Atos 2 Seus discípulos esperavam Pela Tua promessa, oh Rei Jesus E o som vindo do céu Inundou aquele local E o Teu fogo Foi distribuído entre eles A honra, a glória, a força a Ti A honra, a glória, a força a Ti E a glória, a glória, a força a Ti A glória, a glória, a glória, a glória, a glória Obrigado.